Esta é a área externa do Café Ponte, e cá está, todos somos Setúbal, é para essa rubrica que vai, uma bela esplanada, que já está à espera do próximo verão e do próximo primavera. Esta é a área externa do Vânia, esta é ela com os seus clientes e com os seus clientes, e quanto mais virem, melhor. Não é Vânia? O importante é que vão aparecendo muitos clientes. Estou à espera de ouvir umas palavras da Vânia, mas ainda a ouvir, e acho que estou feliz porque ela está a funcionar, o que é muito importante. O que é que vai dizer? O Vânia, o que é que vai dizer? Bom dia! Pronto, como eu prometido, eu vim cá, acho que tínhamos trocado uma mensagem ou outra, e vim cá. Sei que é recente, não é? Tem uns meses, apesar do projeto ter algum tempo, mas também as circunstâncias pandémicas não têm andado. Ora, por já vou desejar-lhe muitas possibilidades para o seu café, não é? E de ter recebido. Então, apelo lá aos seus clientes e aos nossos membros, não é? Claro, claro. Para virem conhecer, ver a vista, pela serra e pela cidade, e conhecer os nossos produtos. Temos um bocadinho de tudo, entre os capos de chino, os quartos quilos, os batidos, as tostas. Eu posso confirmar, você não diga quantos bolos eu comi, não é? Mas eu posso confirmar é que estava muito bom. Obrigada. Temos um bocadinho de tudo, temos pão, temos uma variedade de... Quisemos trazer um bocadinho de tudo para o nosso conhecimento. O vosso horário é sempre das... Das seis e meia às dez da noite. Das seis e meia da manhã? Excelente. Pessoas que, antes de ir para o trabalho, podem passar e tomar o pequeno almoço. Está. Vânia, olha, foi um prazer conhecê-la. Obrigada e obrigada a todos. Espero que venham-nos visitar em breve. Sim. Bom dia. E daqui, do café a ponto, é isto tudo. Já ouvimos a Vânia e agora já está. Esta é já uma vista interna, dentro do café a ponta, e toda a paisagem é muito bonita. Tranquilo. E os clientes também vão chegando, não é mau, é mesmo muito bom. E já vamos falar um pouco com a Vânia, assim que ela estiver disponível. Agora estamos na barreira da Rondolabra, e o Estúbal é o Mundo, e vê-se deslocar aqui um snack bar, um café, numa zona extremamente bonita da nossa cidade. A paisagem é igualmente bonita. E isto, as nossas agentes sempre entregaram, porque no almoço foi tomado aqui, e já vamos ver um pouco mais do café. O espaço é agradável, lá na Amazona muito interessante, e esperamos que os nossos membros ganhem curiosidade, e venham visitar o café a ponto, em Fonte da Lavra.